E voltamos com o Vale a Pena da Pena, aqui é a Marina, aqui é a Débora e aqui é a Renata. Hoje nós vimos um filme que é exclusivão para as mulheres. Foi uma pré-estreia, onde só mulheres podiam entrar na sala de cinema. Daqui a prova, ó, pulseirinha vi, Débora tirou, mas só mulheres foram convidadas para assistir o filme. Os homens até tentaram. Os homens até tentaram, não deu certo. Quem é homem não entrou de jeito nenhum. Além disso, tivemos um coquetel maravilhoso e foi uma noite agradável. Porque hoje a gente assistiu As Panteras. O filme novo, né, já veio de vários remakes, vários elencos e tudo mais. Só que agora o filme de 2019 tem no elenco a Kristen Stewart, que todo mundo sabe que, né? Enfim. Ninguém esperava nada dela. O trepúsculo foi uma coisa que foi muito ruim para o currículo dela, porque ela fica conhecida como a mulher de uma cara só. Tem a Naomi Scott, que é uma fofa. Ela é muito fofa. Ela é muito fofa. E ela é uma ótima atriz também. A Ella Balinska, que é uma maravilhosa. Ela é muito linda. Porque essa mulher, ela é linda, tipo, de frente, de costas, de lateral, de cima, de baixo, dormindo pro sono. Ela é maravilhosa. Ela é bonita de qualquer jeito. Ela é bonita de qualquer jeito. Elizabeth Banks, que é uma... É, maravilhosa. É uma atriz absurda, né? Uma grande atriz que já tem uma carga, assim, enorme, em vários papéis importantes. E ela também é a diretora do filme. Além do Patrick Stewart, que a gente nem precisa falar, porque ele é o professor Xavier. Sim. E é isso. As Panteras é um grupo de mulheres poderosas e super bem treinadas pra resolver algumas situações de serviço secreto. É um outro tipo de serviço secreto, só que só de mulheres. O filme, ele gira em torno de um problema causado por uma empresa que tá desenvolvendo um projeto chamado Calisto. Como se fosse uma maquinazinha que consegue distribuir energia em uma forma muito ampla. Ele consegue gerar essa energia. E isso pode gerar alguns problemas, porque ele ainda tá em fase de teste. Só que ele acaba, por estar em fase de teste, acabando criando uma arma letal. E por ser uma arma letal, tem muita gente de olho. E ele acaba nas mãos erradas e as Panteras precisam resolver o caso. Não é uma história muito complexa. Não é algo muito inovador e criativo. Não tem nada de mais. Porém, eu esperava bem menos. Eu esperava menos da Kristen. Nossa, então eu esperava menos da Kristen. Vamos ser sinceros. Pois é, porque assim, no quesito de história, eu já falava, não vai ser nada de mais. Porque é um filme de espionagem, como qualquer outro, com os mesmos problemas. Ele até bem Três Espinhas é Demais. Eu acho que toda menina que assistiu Três Espinhas é Demais, vai olhar pra esse filme e não vai ver nem Panteras. Vai ver Três Espinhas é Demais. Porque aí é muito parecido. É muito. Mas o que me surpreendeu foi que o que eu achava que eu não ia gostar no filme foi o que mais me atraiu. Que foi a atuação e o envolvimento das meninas. Das prodígias novas. O desenvolvimento do relacionamento delas. Sim. Elas atuaram muito bem, né? Todas elas. Até quem a gente achou que não ia atuar bem. Ela também. Até quem faz sempre a mesma cara. Não preciso citar nomes. Consegue fazer caras diferentes. Até pareceu certinho, né? Eu acho que ela meio que ficou traumatizada com todos os comentários que fizeram dela. E ela falou, esse vai ser o meu filme. É, ela faz tantas caras diferentes que ela não faz as caras do Twilight. Pois é. Verdade. A gente achando que a gente só ia ver a cara do Twilight. Não. E essa cara não está aqui. Não está aqui. Não está aqui. Acho que tem um balanço, sabe? Você precisa de cada uma delas. Elas aparecem em tempos muito igualzinho ali. Cada uma tem a sua importância. Que nem era nos elencos antigos das Panteras, né? Para mim, funcionou. Sim, eu não fico forçada assim no desenvolvimento do relacionamento delas, né? De verdade. Você não está indo assistir as Panteras para falar assim, Oh meu Deus, que filme magnífico. Que roteiro incrível. Que, nossa, que a Fábio... Não. Não é isso. Você está indo para se divertir. Você está indo para ver um filme mentiroso. Que as pessoas estão mantidas e não morrem. Que as pessoas ficam entroletadas e não morrem. Fazer manobras. Fazer manobras de carro. Abre a porta e se pendura. Sabe? Essas coisas. Então, você tem que ir desligar o cérebro e se entregar para o filme. Para você conseguir aproveitar o que ele te dá de melhor. Mas eu me surpreendi com as cenas de luta. Achei que elas fizeram a coreografia de uma forma inesperada. Não vou mentir. A gente sempre fala disso aqui no canal. E é uma coisa que incomoda. Que é a coisa da lacração nos filmes. Que tem muito filme que força de uma maneira absurdamente exagerada o empoderamento feminino. Sem motivo. Desprezando os personagens masculinos. Que tem nos mesmos filmes e fazendo eles ficarem ridículos. Apesar de ter muita lacração desse filme. Esse filme é um filme de mulheres feito para mulheres. E as mulheres vão gostar. E os homens talvez fiquem bem incomodados com algumas coisas. Mas apesar de tudo isso. Eu acho que ele tem um porquê. De ser assim. E ele não menospreza os personagens masculinos. Não. Não. Tem ainda muitos personagens masculinos no filme. E eles são bons. Tipo. Eles têm os seus talentos. Eles têm os seus poderes. Eles são tão bons quanto as meninas. Não é aquele negócio que fala assim. Que a gente vai dar super poderes para essas mulheres. E deixar esses caras ridículos para elas parecerem ser melhores. Não. Eles mostram pessoas do mesmo nível. Ali interagindo. Se ajudando. Ou se atrapalhando. E apesar das mulheres serem absurdas. Os homens também são absurdos. Esse filme ele é totalmente empoderador. Mostrando que você pode ser o que você quiser. Sim. E isso é uma mensagem importante. Acho que faz as mulheres saírem do filme mais inspiradas também. Você olha assim e fala. Eu posso ser uma pantera também. É. Você tem vontade de fazer o treinamento da pantera. É. Você tem vontade de virar pantera. Eu posso também. Eu posso também. Sabe. Eu posso tudo. Você sai assim. Eu posso tudo. E é isso. Vou ser uma pantera a partir de agora. Virei. Vou sair. Vou dar uma pirueta e fazer um triplo com o meu pai. Você sai poderosa. Para mim. Isso já bastou. Eu achei que ia ser maçante. Eu achei que ele ia ser mais um daqueles filmes que enchem o saco na mesma coisa. Só que sem profundidade nenhuma. E não aconteceu isso. Eu achei que ia ser o mesmo filme que eu já assisti. Pois é. É tipo aquele filme que você assiste todas as vezes. Várias vezes. Sessão da tarde. É. Você já saber o roteiro inteiro. E o final surpreende. Porque teve um momento ali no filme que eu olhei para elas e falei assim. Tá vendo? Eu já sabia o que ia acontecer no filme. Tava tão na cara. Era tão óbvio. Eu já tinha passado nisso. Já sabia. Aí do nada. Pá. Eu. Eu errei. Ele me enganou. Aí foi caramba. Um filme mentioso. Das panteras. De ação. Me enganou. Aí foi ó. O filme já melhorou. E qual é a nota que vocês dão? 3,5. Nossa. Eu vou ser mais generosa então. Vou dar 4,5. Eu vou ficar 3,5 também. Porque assim. Eu gostei muito do filme. Porque eu não vou mentir. Eu achei que eu ia dar zero. Só que aí as coisas foram melhorando. A Kristen sorriu e fez caretas. Gente. Meu Deus. Já vale 2. Já vale 2. Já vale 2. Aí. Achei que era uma coisa fraca. Imaginava que o roteiro é isso mesmo. Fraco. Me surpreendeu. Opa. Subiu para 3. Tem uma cena pós-crédito. Ou seja. Fique um tempo a mais. Não saia assim que o filme acabar. E essa cena pós-crédito. Deu esse meio pontinho a mais. Muito bom. Eu penso o contrário. Eu dou a nota 5. E eu vou tirando os pontos. Conforme eu vou vendo coisas que eu não gosto. E o filme estreia dia 14 de novembro. A gente recomenda. Vá lá assistir. Ainda mais se você for mulher. Sim. E assista com as amigas. Assista com as amigas. Marca um dia para você pegar todas as suas amigas. Você vai para o cinema. Depois de lá. Vocês vão sei lá. Para um coquetel. Para um restaurante. Fala assim. Eu posso tudo. Sabe é isso. E se você gostou do vídeo. Curta. Compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no canal. Clica na sinetinha. Para receber as notificações. E ajude a gente. Você pode contribuir pelo PicPay. Ou ser nosso padrinho. Nosso Patreon. Todos os links estão aqui embaixo. Beijos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.